Mercado Brasileiro já trabalha com a perspectiva de uma safra recorde. Para comentar sobre mercado de soja e milho, eu tenho aqui ao meu lado Anderson Galvão, diretor da consultoria Celeris. Anderson, obrigado por ter vindo. Vamos começar por uma avaliação de toda a nossa produção. Vamos produzir uma safra recorde de mais de 230 milhões de toneladas? Sim, Puga. Tudo indica que, dadas as condições de tecnologia, janela de plantio favorável com chuvas chegando mais cedo esse ano, tudo indica que sim, a produção brasileira de grãos nessa safra 18-19 tem tudo para ser um novo recorde histórico. Obviamente, os agricultores ainda estão bem no começo dos plantios, tanto soja quanto milho. É um ano de euninho, mas em condições minimamente normais, a gente caminha para um recorde histórico. Vamos começar falando de soja, que é o carro-chefe do agronegócio brasileiro. Vamos exportar quase 80 milhões de toneladas de soja? Existe uma expectativa muito grande para o ano comercial 18-19 em função da disputa comercial China e Estados Unidos. Um ponto que a gente tem que considerar é que, independente da disputa comercial, o Brasil já vem numa crescente de embarques para a China, que é naturalmente o maior mercado global hoje de soja, não só da brasileira, mas da americana, da argentina e assim por diante. E agora, com esse embate comercial barra político entre China e Estados Unidos, é natural que os chineses tendam a privilegiar a soja brasileira. Não significa dizer que eles consigam eliminar 100% dos embarques americanos, até porque não existe soja, volume de soja disponível para fazer essa troca. Esse envio, uma quantidade muito grande de soja brasileira para o exterior, pode provocar uma baixa, vamos dizer, perigosa, problemática para os estoques brasileiros de soja? Historicamente, Pulga, o estoque de soja no Brasil, ele é baixo comparado até mesmo às médias internacionais. Num ano igual esse, de demanda mais acentuada, sobretudo a demanda exportadora, é natural que o Brasil, sim, termine o 31 de dezembro, não só do 18, mas também do 19, a despeito de uma safra record, com estoques baixos. E nessa circunstância, o que o Brasil já fez no passado, e isso é uma das vantagens do comércio, isso é uma das vantagens econômicas do comércio, o Brasil esporadicamente importa a soja do Paraguai, esporadicamente importa a soja da Argentina, até por uma questão logística, por uma planta que está esmagando soja no Paraná, o Paraguai está muito mais próximo do que o Mato Grosso. Então é natural e esse ano não vai ser diferente, sobretudo se o crescimento dos embarques chineses, com direção à China, crescerem de forma expressiva como se espera. Já há perspectiva de uma possibilidade, perspectiva, de que nós tenhamos que importar mais de um milhão, cerca de um milhão e 250 mil toneladas de soja. Isso é pouco ou isso é muito? Como a série eles vendem? Isso é possível, porém dentro do volume total de soja que é processado no Brasil, que é consumido para a produção de farela e óleo e eventualmente exportado, é pouco. Nós estamos falando de uma produção de 120, 125 milhões de toneladas, nós estamos falando de 1% de importação. Então é uma importação pequena e ela é muito mais uma arbitragem de preços. E esse ano, em particular, como os prêmios nos portos americanos caíram muito em função da disputa comercial, pode ser vantajoso o Brasil vender soja para a China a um preço melhor de Porto Paranaguá ou Santos e comprar soja americana de Nova Orleans e até Portos da Geórgia a preços mais baixos. Então é uma arbitragem meramente comercial. Perspectiva de preços para a soja a julgar por essa situação que vivemos hoje, uma situação excepcional, essa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, demanda maior da China por soja brasileira, o produtor de soja terá um ano de bom lucro? Buga, essa discussão do preço é extremamente importante nesse momento. E a gente deve olhar com algumas vertentes, com algumas avenidas. A primeira e mais importante, que é um equívoco muito comum, é a gente achar ou esperar que demanda puxe preço. Conceitualmente, demanda não puxa preço nem de soja nem de nada. Demanda, quando muito, sustenta cotações. As grandes altas, as grandes oscilações de preço, elas acontecem quando você tem oscilações de oferta. Uma quebra de safra muito forte, uma interrupção de transporte, uma greve no porto. Então, as grandes oscilações de preço, elas se dão por oscilações na curva de oferta. Dado o fato que estamos começando uma safra na América do Sul, existe um risco de euninho, embora euninho traga chuvas para o sul do Brasil, uma potencial, incluindo a Argentina, que está chovendo bastante na Argentina, uma eventual estiagem para o Nordeste brasileiro, podemos ter uma volatilidade de preço em função dessa expectativa de oferta. Porém, se eu tiro o risco climático, o que a gente olha hoje é o seguinte, os Estados Unidos já vêm a praticamente seis safras excepcionais. O clima de São Pedro tem sido muito generoso com o produtor norte-americano. No Brasil, apesar de problemas pontuais, que nós tivemos três anos atrás na Bahia, no Maranhão, em algumas regiões pontuais do Brasil, no Brasil também a safra vem crescendo, a produtividade vem crescendo de forma muito consistente, de forma muito robusta nos últimos anos. E isso acontece também na Argentina. Consequentemente, quando eu olho o quadro global de estoques de soja, nós estamos com praticamente um terço da demanda de um ano na forma de estoques. E aí, uma análise extremamente simplista. Se eu tenho produto em estoque, qual a expectativa desse produto subir de preço? A não ser que tenha um imprevisto muito grande, uma seca, um problema muito grande, é pouco provável nós vermos preços de soja em Chicago muito acima dos patamares que nós temos hoje. Pelo contrário, no cenário de safra cheia na América do Sul, no Brasil, na Argentina, com aumento de área e ganho de produtividade, eu não ficaria surpreso de ver Chicago, em maio, julho de 2019, abaixo de 8 dólares o bucho. E no Brasil, 70, 80, em alguns casos 85, esse preço deve se manter? Por exemplo, avançando nessas vertentes que a gente tem que entender a formação do preço da soja e recentemente do próprio milho, boa parte do negócio do agricultor hoje é câmbio. Nossa Senhora da Taxa de Câmbio é quem está sustentando uma soja de R$ 70,00 o saco, R$ 75,00. Nossa Senhora da Taxa de Câmbio e prêmios para embarque no curto prazo, que estão aí na casa de 2 dólares o bucho em relação a Chicago, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do dia. Porém, com o dólar caído, então, esse é o risco. O maior risco hoje do produtor de soja, que tem soja no inventário, soja que foi colhida no 18, e a soja que está sendo plantada, o principal risco hoje desse agricultor é câmbio, porque o preço da soja em Chicago já está definido, é R$ 8,50, R$ 8,30, talvez abaixo de R$ 8,00 se a safra da América do Sul vier boa. Segundo componente de formação de preço, prêmio nos portos, que estão muito altos no Brasil, está praticamente 20% mais caro a soja no porto brasileiro comparado com a soja americana, em função da guerra comercial. Porém, quando eu olho prêmios lá para maio do ano que vem, eles já não estão tão altos. Por quê? O mercado não quer pagar uma aposta de ver se a China e Estados Unidos vão continuar no embate comercial. Amanhã, Trump e Xi Jinping assinam um acordo comercial, no dia seguinte, os preços se rebalanceiam novamente. Então, o segundo componente de risco é prêmio. Prêmio para a soja, lá para março, maio, julho do ano que vem, ele tem fortes chances de não se repetir o que a gente vê no curto prazo. E o terceiro e último componente, este sim, no meu entender, bastante importante, é o comportamento da taxa de câmbio. E no comportamento da taxa de câmbio, por mais que a gente hoje tenha uma visão um pouco turva, o quadro eleitoral está influenciando no câmbio, a gente tem que entender ou aceitar que boa parte desse movimento do real que saiu de 3,20, 3,30, há pouco, começo desse ano e chegou agora a patamares de 4, 4,10 até 4,20, boa parte desse movimento se deve a fatores externos e não a fatores internos. Dinheiro voltando para os Estados Unidos, isenção fiscal para as empresas nos Estados Unidos, preço dos ativos subindo nos Estados Unidos e um dólar mais forte. Então, hoje um agricultor que dá partida num trator para plantar um talhão de soja, ele é muito mais um operador de câmbio do que um produtor de soja. Bom, você está ouvindo Anderson Galvão, eu vou encerrar essa entrevista por aqui, mas fique ligado, porque Anderson Galvão volta para falar sobre o mercado de milho, soja, portanto, passamos o recado, não? Isso mesmo. Bom, encerro por aqui, volto para Campo Grande.